E mano, Deiji e a Power parece duas crianças do colegial que ficam se implicando porque se gostam E a Makima parece até a professora que tira eles da sala sempre Você pode fazer isso? Eu gostaria de ver o trabalho de dois Eu gostaria de mostrar o meu trabalho Mice... Mice... Mice...